Até que ponto a vaidade faz bem? Até que ponto é bacana você querer estar mais bonita, querer se cuidar, prestar atenção nisso, prestar atenção na sua autoestima, tá tudo ligado, né? Será que a vaidade tem um lado ruim? Aqui no programa a gente fala de vaidade sim, mas a gente não fala do lado fútil da vaidade. Talvez esse seja um ponto ruim que hoje a nossa querida amiga Lucie Gameiro vai contar. Seja bem-vinda! Boa tarde! Tá toda lindã! Não, não, não. Só no colar eu também. Só no colar, gente. Close nos colares, que hoje a gente tá só no colar. Aliás, um beijo pra Mônica, fã querida, que me manda colares lindos. Beijo pra você. Lucie! Vamos lá. Bom, nós mulheres, né, somos vaidosas, a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de se olhar no espelho. Isso desde meninas, né? A gente pode ver as crianças que querem já fazer as unhas, que querem o cabelo assim, que querem a roupa assim, que já querem usar salto. Isso é vaidade. Como é que a gente encara a vaidade? A vaidade é bacana? É legal, assim, estimular uma criança a ter vaidade? É legal crescer e ser uma adulta vaidosa? Bom, a gente começa, eu sempre gosto de começar pelo significado da palavra, né? Isso, conta. O que significa vaidade? Então, lá no nosso amigo, dicionário, vaidade, significa soberba e orgulho. Então, soberba e orgulho. Aí, é uma palavra que é derivada do hebraico, que é haven, que significa bolha, vapor, coisa fútil, que se desfaz muito facilmente. Sei. Também há uma derivação do grego, do narque, que vem de narcisismo. De se amar. Na verdade, o narcisismo dentro da psicologia, ele não é muito bem visto, porque ultrapassa o limite do amor por si. Aí é uma possessividade por si próprio. É uma coisa enlouquecedora, a pessoa se ama muito. Então, não é nem questão de amar, é que ele se subjuga muito acima, muito superior, a ponto de menosprezar as outras pessoas. Entendi. Esse é o perigo da vaidade. Essa é a pegadinha da vaidade, entendeu? Entendi. Pra mim, pra mim, o cingameiro, eu acho assim, você se agradar é orgulho, é um orgulho bom. Eu fazer as coisas, gostar de me vestir bem, de tratar meu cabelo, né? De fazer uma dieta, a gente percebe que as pessoas que assistem Você Bonita, elas procuram isso. Se agradar, se tá bem consigo mesmo. Levantar essa autoestima, né? Levantar a autoestima, porque a gente precisa dela pra caminhar pela vida, isso não tenha dúvida. Agora, o que ultrapassa isso, Carol? Porque quando você começa a fazer isso pra agradar outras pessoas, aí vira vaidade. Entendi. Por quê? O que é vaidade? É aquela necessidade de receber admiração, atenção de outras pessoas, entende? Ela já não faz por si, ela não faz pra agradar o seu corpo. Essa pessoa quer chamar a atenção de outras pessoas, quer que outras pessoas digam, como você está bonita, como você está tatatá, e coloquem essa pessoa num pedestal. Então, é por isso que tá muito ligado ao narcisismo, porque justamente o Narciso, né? Pra quem conhece um pouquinho da história, Narciso era um jovem grego que era muito bonito, ele veio, nasceu com uma beleza extraordinária. E ele ficava solido. E desde muito pequeno, as pessoas falavam isso pra ele. Então, quando ele viu o seu reflexo no lago, ele se apaixonou. Se apaixonou. Ele não conseguia olhar pra nenhum outro mortal enxergando beleza. Ele achava que só ele era o belo. A ponto de se jogar no lago, né? Porque ele se apaixonou por ele e acabar morrendo afogado na própria vaidade. Então, é isso que as pessoas têm que tomar cuidado. A gente percebe assim, o Brasil é um país onde a gente está em segundo lugar entre plástica e beleza. Sem dúvida. A gente vê, inclusive com pautas e convidados, né? E tantas coisas dessa área de estética que a gente traz aqui no programa. A Beauty Fair foi um sucesso, né? A feira de beleza, eu acho que é terceira já no mundo. O negócio, assim, é algo impressionante o que as brasileiras consomem nesse mercado de beleza, né? Então, mas aí que a gente fala. Por quê? Primeiro que a gente tem, assim, é mais... Hoje em dia é mais acessível, né? As pessoas sabem que a gente pode estar fazendo coisas pra melhorar. O que começa a virar neurose, Carol, é assim, principalmente entre as mulheres. Após os 30 anos... Isso se acentua muito. Oi? Nossa, você tá chegando lá. Vai, Carol, tá chegando lá. 30. Então, por que que se acentua, né? Primeiro porque a gente tem uma sociedade que cobra muito da mulher brasileira o tempo inteiro. Ela é sensual, tá, tá, tá. Aí o que acontece? A gente já começa a ficar meio neurótica no sentido assim. Se o regime já não tá dando certo, vou pra lipo. Ah, se o creme não funcionou, eu vou no Botox, entendeu? Entendi. Você começa a perder o limite, porque você quer manter os 20 anos. E isso é irreal. É impossível, né? É impossível, entendeu? Você até encontra algumas celebridades com a cara totalmente paralisada no tempo. Então, você vê o restante do corpo, você vê que não tem como você, sabe, manter 20 anos da sua vida. Então, peraí, segura aí. Segura aí. Eu vou dar um recado, já volto. A gente vai continuar falando dessa parte da vaidade. Quando as pessoas querem parecer muito menos do que elas têm. E tem um lado positivo também na história. Sim, tem. É, da pessoa querer manter esse lado jovem, alegre, porque a juventude é alegre. Mas isso é agradar a si. A si. Agora tem o lado ruim, que é o que você tá falando. Mas já já também eu quero entrar num outro ponto. Ok. Competição. Quando a vaidade vem com competição. É um dos perigos da vaidade, porque ela acaba perdendo essa noção de que ela é igual a uma outra pessoa. Porque sempre vai existir, Carol, uma pessoa mais bonita, mais alegre, mais bem sucedida, mais alta, mais loira. Mais magra. Mais magra. Mais, enfim, mais inteligente. Mais inteligente. Sempre vai existir. E você tem que aprender a conviver com isso. O problema da vaidade exacerbada é justamente isso. Esse é o perigo. A ponto de você não sentir mais prazer em nada. Você vai pra uma clínica de estética, tentar melhorar sua pele, sua imagem, mas já não é pensando no bem-estar seu. Você já entrou lá com a competição na cabeça. Eu quero sair daqui mais linda que fulana. É muito comum, principalmente falando de cabeleireiro, a gente, coitada, eles se viram nos 30, né? Porque chega lá e fala, olha, eu quero ficar com cabelo igual de fulana. Mas teu cabelo não é igual. Entendeu? O corpo não é igual, o rosto não é igual. Somos feitos únicos, né? Deus criou o único. Dentro desse universo da vaidade, você tem alguma dica pras pessoas que estão com uma autoestima baixíssima e que fazem, fazem coisas e que acham que estão fazendo coisas benéficas e muitas vezes não estão e continuam tristes porque são obcecadas pela beleza? Olha, essa parte da vaidade que a gente comentou agora na competição está muito ligada à insegurança, abaixo da autoestima mesmo. Ela tem uma visão dela deformada já da história. Porque a vaidade em si, eu particularmente, eu acho legal. As mulheres no Oriente Médio, elas costumam se pintar, se perfumar, porque elas acreditam que dentro delas mora uma deusa e que deve ser agraciada. Ah, que legal! Não é? Então ela não está fazendo aquilo para exacerbar, para ser melhor que ninguém. Ela só quer agradar alguém, algo divino que more dentro dela. Então eu acho que as pessoas têm que olhar para o corpo como um santuário mesmo, né? De agradar a si. Quando pensa numa alimentação equilibrada, então pensar, eu não vou poluir essa habitação que eu tenho aqui. Quando você vai fazer uma maquiagem, uma roupa, pense no sentido maior da coisa, que é justamente tratar bem isso que te abriga aqui nesse mundo. É verdade. Porque é ele que te leva para os lugares, é ele que é seu cartão de visita. É verdade. Então é o que eu falo, agrade-se. Não agrade aos outros, não é? A gente tem que usar a vaidade para a gente se gostar mais, para a gente ser mais feliz. Exatamente. Para gostar do resultado que está vendo no espelho, para ir atrás muitas vezes de objetivos. Eu acho interessante assim, quando a gente fala de competição, tem o lado ruim da competição, e tem o lado que às vezes a gente admira algumas pessoas, a gente se espelha em algumas pessoas, e isso faz com que a gente atinja os nossos objetivos, porque a gente está mirando ali. Então, né, de repente uma atriz que você acha maravilhosa, e você fala, meu Deus, ela faz isso, isso, isso. Eu vou fazer também, porque eu, sabe, às vezes isso pode ser um estímulo para a pessoa. A gente não pode esquecer, gente, que esse pessoal que trabalha, né, com imagem, eles investem pesado na imagem. As nós mortais em casa, né, as donas de casa, as pessoas que trabalham, elas têm que perceber que há um limite. Sem dúvida. Pessoas, eu fiz uma pesquisa aqui, então, o índice, assim, de endividamento das mulheres em conta da beleza, é absurdo de comprometer todo o orçamento de uma família. Nossa, isso é sério, né? Porque já perdeu completamente o equilíbrio, entendeu? Já não é mais para agradar assim. Eu não vou colorir meu cabelo porque eu estou achando que já tem os fiozinhos brancos e eu quero dar um ar mais jovial. Eu já estou fazendo porque no meu serviço eu percebi que tem uma moça lá que chama mais atenção. Eu recebi um e-mail, assim, sabe, uma vez, a pessoa me falando exatamente isso assim, que ela estava muito infeliz, muito triste, porque ela se sentia inferiorizada no trabalho. E ela queria desesperadamente fazer algo. O que eu sugeria para ela? Porque ela queria entrar na competição. Porque a vaidade e o desequilíbrio geram inveja, ciúme, frustração, porque você nunca vai conseguir o seu objetivo, que é estar acima de todos. É verdade. Te torna arrogante, como eu falei no começo, porque você começa a desprezar os outros, achando eles inferiores. A ponto, Carol, eu falo assim, eu não vou andar mais com aquele tipo de gente porque não são bonitas. Nossa, credo. É por incrível. Olha, você tem uma noção da loucura. Nem de cumprimentar pessoas que na sua cabeça não são bonitas. Não merecem, sabe, assim, a minha atenção. Em contrapartida, eu acredito, né, uma pessoa que tem esse distúrbio, ela acredita que mereça ser obedecida cegamente. Merece tratamento especial, porque eu sou, sabe, mais bonita. Eu sou mais bem-sucedida, eu sou mais inteligente, porque a vaidade não é só da beleza estética, não. Não. Entendeu? A vaidade é social, tem a vaidade cultural, tipo, eu sou mais inteligente. Então, nem eu falo com você, nem olho pra tocar porque você não sabe nem conversar, entendeu? Entendi. Tem. Tem isso também, né? É uma coisa que as pessoas não percebem. A gente pensa em vaidade, só pensa... Pessoas arrogantes, né? Muito arrogantes. E você começa a lembrar, fala, nossa, é fulano. Às vezes, assim, uma pessoa que tem um conhecimento sobre uma certa área, ele se julga tão, 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 sabe, acima de qualquer pessoa, que ele não percebe o monstro que ele se transformou. Olha só. A gente tem o exemplo daquela história do retrato de Dorian Gray. Hum, verdade. Não é? O que fizeram dele? O que foi feito daquele jovem? Transformaram ele num monstro, né? Então, é isso que as pessoas têm que tomar cuidado. Então, mas quando a gente fala, vai transformar uma pessoa em um monstro, enfim. Quando é criança, como é que a gente ensina isso pra criança? Até que ponto pode ir a vaidade de uma criança? E até que ponto... Hoje, eu tava até brincando, eu lembrei da Simone. Si, beijo pra você. Ontem, ela tava me mostrando. Posso contar da sua sobrinha, que é muito fofa? Sobrinha da Simone é uma fofa. Ela tem dois aninhos, dois anos e meio. E ela quer ter já peito, quer ter seio. Ela fala que acha bonito. E aí, ela pega o sutiã, daí manda a Simone e põe. Fica tirando foto, porque ela acha bonito. Ela olha as mulheres e fala, por que que eu não tenho? Ela pequenininha, não tem ainda. Mas ela quer ter. É, eu, sinceramente, eu sou contra... Não pode estimular, né? O que eu falei. Estimular isso. Mas isso vem natural da criança. Na verdade, não é que é tão natural, Carol. Se você olhar hoje em dia, é quase unanimidade entre as crianças, principalmente as meninas. Um pouco disso é culpa, assim, dos pais, sabe? Porque precocemente oferecem a elas um tipo de consumo que não faz parte. Que não faz parte. Tipo assim, eu sou meio careta mesmo na sala. Eu acho que criança é criança, roupa de criança é roupa de criança. Às vezes eu vejo crianças, assim, sabe? E parecem adultos em miniatura, entendeu? Colocam um tubinho preto numa menina de dois anos e um saltinho. E eu não acho isso saudável. Eu também não acho. Por quê? É o que eu te falei. Um pouco demais, né? Um pouco demais. O nosso país, ultimamente, infelizmente, ele tem investido muito pesado na sensualidade. Entendeu? A mulher brasileira foi considerada... Pra você ter uma noção da loucura no mundo, qual vai dar de causa, a Venezuela é o país, onde mais você encontra bizarrices pra alimentar a vaidade. Uma delas que eu fiquei horrorizada, pra emagrecimento, existe uma nova técnica lá agora, que eles costuram na língua uma redinha plástica, costuram na própria língua essa redinha. Eu até pensei em trazer mais, mas eu achei muito chocante. E com isso, a pessoa tem dificuldade em alimentos sólidos. Ela passa só a tomar líquidos. Isso é feito por três meses. Pra ele emagrecer. Pra emagrecer. A clínica do médico em questão está lotada, não tem mais vaga. Entendeu? Ele também tem uma outra método, que é colocar laxante via venosa. A Nina lembrou muito bem cirurgia pra mudar a cor dos olhos. Vem da Venezuela. Mas por quê? Pra fim. A Venezuela sempre carregou o título de uma das mulheres mais lindas do mundo. Sim. E pra manter esse título, ultimamente, tá valendo tudo. Entendi. As pessoas perderam o discernimento completo. Eu cheguei a ver casos na reportagem que a pessoa perdeu a língua. Mas isso não importa. Ficou magra. Eu só não abro a boca pra falar com ninguém. Entendeu? Gente do céu. Então é isso que eu me preocupo. E as crianças eu me preocupo ainda mais. Porque eu vejo muitas vezes os pais se realizando através dessas crianças. Entendeu? E deixando de oferecer a elas o que é da época delas. Entendeu? Por exemplo, você leva uma menina no shopping hoje e fala assim, ah, um vestidinho de poá. Já não interessa mais. Ela quer brilho. Ela quer... Por quê? Porque, primeiro, que a gente vê muito isso na mídia, que a gente exalta muito isso. A própria mãe em casa, né? Acha bonitinha. Ai, linda, minha filha quer. Isso é muito perigoso, gente. Fazer as unhas. É muito. Porque a pessoa fica fútil. Se maquiar, passar batom. Então, é o lado da vaidade fútil. É o que eu tava falando. Aqui no Você Bonita, a gente fala de beleza todo dia, gente. Todo dia. Só que a gente fala de beleza... Saudável. Saudável. Essa parte fútil não é colocada em questão, né? Você, Carol, é o que eu tô falando. Por exemplo, você traz uma pessoa aqui, um profissional, vamos ensinar como fazer uma limpeza de pele, deixar a pele mais viçosa e tal. Você jamais, eu tenho certeza disso, porque a gente já se conhece há muitos anos, jamais traria um médico aqui com um método desse pra emagrecimento. Gente, pelo amor de Deus. E deixa eu aproveitar que você tá falando um negócio de emagrecimento, que eu tenho visto muito e ouvido falar, e eu fui até conversar com um médico que, enfim, que eu respeito muito, eu não vou falar quem que é, mas que eu respeito muito, e que me disse que, assim, gente, é um horror. Tem vários médicos hoje receitando o GH, que é o hormônio do crescimento, porque está sendo comprovado que o GH queima gordura, aumenta a massa muscular antes do treino, depois do treino. Gente, a longo prazo, ninguém sabe o que o estímulo e o excesso desse hormônio sendo inserido, né? Pode causar, pode trazer tumor, pode trazer câncer. Pelo amor de Deus, muito cuidado com isso. Eu tenho amigas que estão tomando. Eu fiquei impressionada. Então, assim, conversa com o médico, tem um monte de gente que agora vai nas clínicas que quer tomar remédio pra emagrecer. Eu acho que não é necessário tomar um remédio fortíssimo, né, só por prescrição médica. Eu acho que existem coisas naturais muito bacanas e alimentação saudável, que a gente fala aqui. Claro. Agora, cuidado com esse bendito GH, viu, gente? Cuidado com isso. Às vezes... Já abrimos espaço pra falar do GH aqui no programa, até porque a gente também não quer entrar numa polêmica. Claro. Mas eu tô dizendo, pelo amor de Deus, façam pesquisas antes. É complicado. Tem sido considerado, inclusive, um anabolizante. Então, a gente vê a parte dos meninos, né? A gente falou das meninas, mas os meninos, eles estão, assim, usando anabolizante como se usa um desodorante, um creme hidratante. Isso. Terrível, né? Não é? Então, a gente fala assim, poxa vida, é o que a gente falou. Acaso, às vezes, que uma medicação é indicada num problema mais grave de saúde, que o emagrecimento se faz um pouco mais necessário. Sim. Mas aí você percebe a competição. Eles não querem perder tempo, porque se eu ficar, ah, vou demorar três meses pra emagrecer dez quilos, a minha vizinha emagreceu em dez dias, vinte. Deus me livre. E aí entra a competição, entendeu? Desenfreada. Que, infelizmente, a mídia, ela acaba incentivando demais isso. O próprio consumo da indústria, né? Cosmética, também. A ponto de você não ter noção das coisas que você tá fazendo. Então, eu acho assim, olha pra você como um templo sagrado. Seja, não tô falando de religião, eu tô falando se respeite. Imagina uma deusa, assim, uma deusa dentro de você. Adorei isso, uma deusa. Porque, assim, na verdade, Carol, quando você tem amor por si, a beleza é natural. Sabe, o seu sorriso pode não ter os dentes totalmente alinhados, perfeito, mas é um sorriso lindo, é um sorriso que contagia. Sabe, o seu cabelo pode ter um brilho natural que vem de dentro da beleza do interior, entendeu? E se aceitar, gente, você jamais vai parar o tempo. Não é essa a finalidade de todos esses cosméticos, de tudo isso. A finalidade é te proporcionar momentos felizes. A partir do momento que eu já não me sinto mais feliz... Se eu quero o outro mais, mais, mais. Porque é o que a gente falou, se o regime não deu certo, eu já vou partir pra uma cirurgia e começa a pensar em loucuras, reveja. Pare um pouquinho, respire, vê até que ponto vale a pena, entendeu? Porque a gente pensa num dia, assim, essa vida é tão rara, é tão sensível a tudo. Rápido, né? Demais, Carol, demais. E não vale a pena, né? Não vale. E eu acho ainda, como a gente coloca aqui, a gente sabe que muitos tratamentos, muitos produtos, claro que são muito legais, pra isso que você falou, pra nos proporcionarem momentos de alegria. É bacana se olhar no espelho e gostar da pele, gostar do cabelo, gostar do corpo, gostar da roupa, é bacana. Mas não deixe que isso tome uma proporção maior do que aquela que realmente é. Você citou das pessoas que estão na mídia. Eu trabalho com imagem todos os dias, né? Todo mundo sabe e tal. Eu levo essa vida saudável já há algum tempo, por isso que, inclusive, surgiu a oportunidade de apresentar o Você Bonita. Não sei se eu já contei isso aqui no programa, mas por isso foi uma coisa que foi uma encontro da outra, né? Eu já tinha uma vida saudável, já gostava disso e o programa veio com a mesma proposta. Acontece que, agora eu vou dar um exemplo a vocês, hoje eu tô com um nenê. Eu amo ser mãe, eu quero ficar com ele o tempo inteiro. Então, assim, a minha ginástica não é mais a mesma, do mesmo tempo, não, não, não. Antes eu fazia massagem, agora eu não tenho mais tempo de fazer massagem, porque a hora que eu fazia massagem, eu não tinha um filho, agora eu tenho filho, eu quero ficar com o meu filho, eu não quero fazer massagem. Então, assim, o lance de trabalhar com a imagem também, eu olhando bem agora de perto pra isso, não me faz ser uma pessoa viciada, entendeu? Claro, eu quero estar o melhor possível. Quando eu engordo um pouquinho, eu fico chateada, fico brava, né? Falo, não, peraí, eu tenho que segurar a boca, eu tenho que malhar um pouquinho mais. Mas, a vida tem tantas coisas mais importantes do que isso. E eu acho que depois que você é a mãe, a gente descobre ainda mais, né, Lucie? Nossa, olha, a minha avó dizia que, como é que é aquele ditado, dizia assim, quem não se ajeita por si só, se rejeita, entendeu? Mas é por isso que eu falei, gente, pense em agradar a si, olhar pro espelho e sentir felicidade com o que vê, em se aceitar. Falo, estou aos 30, estou aos 40, 60, 80, mas estou bem, estou transmitindo essa paz. Porque você percebe, Carol, quando é desespero. É verdade. Você percebe, você, a gente, você fala aqui na TV, você olha, você vê nítido o desespero da pessoa, ela tá linda, uma plástica, tá o cabelo maravilhoso. Mas ela já tá pensando que tem que fazer mais. Porque ela já olha pra você, já assim, o que que eu posso ser melhor do que a Carol? É, ai meu Deus, quero aquele sapato, quero... Nossa, Carol, porque hoje eu tô com o cabelo que... Nossa, o da Carol tava melhor. E, às vezes, nem é. Você só detecuou a imagem. Isso, isso é péssimo. Gente, pra gente fechar o papo. Todo mundo conhece uma pessoa assim, que te mede, que te olha da cabeça aos pés e que vem com a mão pra sentir o tecido da roupa, que vem e pega no seu... Todo mundo conhece alguém assim, por favor, fuja dessa pessoa. Não é verdade? É verdade. Não é, que a pessoa, a pessoa olha e não é que ela admira, ela deseja. Ela inveja. Ela inveja. E aí já bate nesse lugar da verdade. Ela inveja porque ela sente a sua auto-frustração, entendeu? Ela já se frustrou. Como? Como? Eu vim aqui hoje e, de repente, ela vai brilhar mais do que eu. Ah, e eu vou fechar com uma frase clássica dessas pessoas. A pessoa vem, olha, pega. Onde você comprou? Não é que é cama com uma brincadeira. Fala, de onde que é? Depois você vê, é uma brincadeira. Não, a pessoa fala exatamente assim, onde você comprou. Não é verdade? É verdade. Uma sede de quero. Gente, fuja. Cai fora, cai fora. Porque essa pessoa já caiu no nosso papo e já foi lá nele abaixo. Foi embora. Tem beijinho, Lucinha? Tem beijinho. Bom, Lucinha, manda um beijinho pra todos os amigos do Facebook. Ai, que delícia. Não consigo contabilizar, mas eu vou ter uma palestra. Diga. Aquela minha palestra, Cinco Passos pra Felicidade. Adoro. Vai ser dia 5 de outubro, às 13 horas. Sabadão, né? Sábado que vem. É uma palestra gratuita. A entrada vai ser 2 kg de alimento não perecível lá no meu espaço. E é assim, gente, a nossa dica sempre é essa, né, Carol? Eu acho que desde o começo do programa sempre foi saúde e bem-estar acima de qualquer coisa. Sem dúvidas. Vamos ser felizes. E somos, né? Vamos, gente. É um convite, o papo com a Lucinha. A gente sempre finaliza assim. Vamos ser felizes? Vamos ser felizes. Vamos dar valor pras coisas que têm importância. Não é verdade? Não é? E aí vai ficar muito mais legal, vai ficar muito mais gostoso. É verdade. Volta. Com certeza. Meninha, é bom demais bater papo com a Lucinha, né? Não, não. Que coisa boa. Obrigada mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com a Lucinha, saber mais das palestras da Lucinha, claro, a Lucinha faz esse trabalho lá no cantinho dela. Aqui, ela dá uma palinha pra gente, pra gente ficar pensando, mas ela faz esse trabalho com cada um individualmente, que é muito legal. Só você ligar no 5083 8535, 5083 8535. E agora a Lucinha tem um blog, que é o www.lucigameiro.blogspot.com.br. Lucigameiro.blogspot.com.br. Muito, muito, muito obrigada. Beijo no Ale, beijo na família. Obrigada. Te espero. Até. Tchau. Tchau.